A Expo FASIC, Cantanheda, 23 de julho a 2 de agosto. Temos connosco o doutor Pedro Cardoso, vereador da educação. Doutor, 25 anos da Expo FASIC e a educação mais uma vez presente? É verdade, a educação mais uma vez a marcar presença, e a marcar presença ainda com mais qualidade em termos de organização, em termos dos projetos que são apresentados, numa dinâmica muito forte em termos também da dinamização do palco 3, que é o palco deste setor, sempre numa perspectiva de inovação e de crescimento, acompanhando assim também a afirmação desta feira, que felizmente é hoje muito justamente reconhecida como o maior evento do género a nível nacional. Desde a primeira edição a educação tem marcado presença, curiosamente a primeira edição há 25 anos foi realizada no Recinto das Escolas, o que é um promenor que diz muito depois desta caminhada conjunta que faz com que esta feira exposição tenha como espaço também de referência a educação, o que não é muito normal neste tipo de certame. Aqui claramente podendo apontar duas razões óbvias, uma delas, primeira aposta forte que a Câmara faz ao nível da educação, com fator estruturante de qualquer processo de desenvolvimento sustentado, e portanto sem educação não é possível pensar o futuro, não é possível pensar nas gerações futuras, naquilo que é o nosso património mais valioso, que são as pessoas, e por outro lado, porque é fundamental também que os projetos educativos de qualidade, os estabelecimentos de ensino, mas também de instituições ligadas à educação, à educação para a saúde, à educação para a cidadania, à educação ambiental, possam ter também aqui um espaço, no fundo uma mostra enorme desses projetos, daquilo que fazem ao longo do ano, e sobretudo as perspectivas futuras que têm. Como o espaço mostra, é sem dúvida nenhuma uma referência, mas também por outro lado, enquanto ponto de encontro da comunidade educativa, este é o lugar privilegiado, onde avós, pais, têm oportunidade, e colegas em si, porque já está tudo num período de férias, de encontrarem-se com professores, encontrarem-se com aquilo que fazem nas escolas, e encontrarem-se com os tantos colegas. Portanto, é sem dúvida nenhuma um espaço muito importante, que tem marcado estes 25 anos, e que eu não tenho dúvida nenhuma que os próximos 25 anos vão ser também marcados para o crescimento deste espaço, que neste momento tem como lema cooperar para a excelência um ideal futuro, e por conseguinte a educação acompanhará de certeza a afirmação deste certame, desta feira-festa, para os próximos 25 anos. E é isso que eu faço um grande brinde neste momento, porque, mais do que celebrar o passado, este momento dos 25 anos é um momento de reafirmar, de renovar o compromisso com o futuro. Obrigada.